O que é isso? Todo ano tem o encontro nacional de engenharia e química. O que é isso? É um congresso onde tem palestras e no final do dia, é claro, todo mundo terminando uma baladinha, né? Bom, acontece em cinco noites onde cada balada tem um motivo, uma comemoração especial. E a de hoje é festa fantasia. Agora a gente está aqui no Clube A e vamos acompanhar um pouco a festinha com vocês. Agora aqui a gente na fila, vou conversar com alguém, vem cá só um minutinho. Como é o seu nome? Solange. Solange, faz engenharia química. Bioquímica. Bioquímica. Da onde você é? São José dos Campos. São José, faz qual faculdade? USP de Lorena. USP de Lorena. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está achando dos alojamentos? Oh, está meio bagunçado, mas está bom, está engraçado. Mas nenhuma reclamação a fazer? Está zoneado, mas é normal, acho. E de dia, tem tido palestra, não tem? Você tem ido? Sim. Todas elas? Todas. São bem interessantes. Tchau. Tá bom, obrigado. Todo mundo vem junto, 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 fantasiado de uma menina coisa. Aqui é o seguinte, rapaz. Tire, tire. É uma homenagem à dupla que faz sucesso no Brasil. Estamos aqui representando o vôlei de praia, na festa fantasia. Temos a rede aqui, o poste, a dupla. E você é a bola? Não, não, só estou carregando aqui, olha. Só carreguei quase o Gandula, irmão. Exatamente. Não, mas não vamos brincar, não vamos brincar lá dentro. Vamos brincar lá dentro, vamos brincar lá dentro. Lá a gente se compra. Vai lá. Olha o pescador ali, olha. Com cartão de crédito, chave de casa. Ih, foi bloqueado, hein? Foi barrado. Vamos conversar com ele aqui, vem cá, meu amigo. Como é seu nome? Diego. Tira o chapéu aqui pra parecer mais bonito, certo? Diego, isso. Faz engenharia também. É isso aí, engenharia química, Ribeirão Preto, na app. Da onde? Na app, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Pessoal de todo o Brasil vindo pra cá, o que você está achando das palestras? Não sei. Você não foi nenhuma, né? Só veio pra festança. Mas tá certo, tá certo, tá valendo também. Vai curtir sua festa. Pescador de piranha. Pescador de piranha. É isso aí. Infinity. Aqui uma área mais reservada da festa, onde o pessoal vai poder dar uma descansada. E logo ali atrás, ó, quem tá produzindo? BM9 Produções e Eventos. Bom, agora a gente tá aqui no meio da balada. Vamos dar uma mandada aqui por dentro pra gente ver o que que tá rolando. Eu vou conversar direto aqui, ó. Vem cá, só menino. Tudo bom? Tudo. Como é seu nome? Mariana. Mariana, eu tô aqui com a Mariana. Faz engenharia também? Não. Tá de galato, só. Tô. O que que você tá achando da festa? Legal. Gostou do tema, fantasia? Foi. Só pra trazer, tá muito linda, viu? Vai dar uma voltinha pra nós, pra tema. Obrigado. Como a gente pode ver, tem gente de todos os lugares aqui do país. Olha, só tem aí essa gente que quer aparecer. Vamos chamar. Eu quero levar bem perto. Eu quero levar bem perto. Como é seu nome? É minha. Faz engenharia? Hã? Faz engenharia? Pato. O que que você tá achando da organização? Tô achando do mal. Do caralho. Do caralho. É nóis, tá certo? Pelo. Obrigado. Vou dar um esperto. Tá bom, obrigado. Arriba! Ó, pessoal, aqui, Valicifio. Pra Valicifio. Vem, pra perguntar. Como é seu nome, meu amigo? Mexicuzão! Mexicuzão! Deixa eu perguntar, Valicifio. Como é o nome de vocês? Letícia Lorena. Aqui, pessoal, deixa eu perguntar, o porquê dessa fantasia? Rapaz, já gosto muito do México. México é um país muito grande. Mexicuzão! Mexicuzão ou Mexicuzinho? Mexicuzão! Mexicuzão! Eu não sou, meu Deusão! Tá certo. E só mais uma pergunta, o que você tá achando dos alojamentos? Muito boooooooom! Tá bom? O que que rola lá de bom? Bagunça! Ninguém vai dormir! Não se come aqui! Ninguém vai... Tá certo, tá certo! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Estamos aqui na parte dos barmans. Vou conversar com um deles aqui. Vem cá. Me fala, quanto de bebida foi a fantasia pra essa festa? Pra caralho, velho. Não sei dizer, mas foi muita, mano. Pelo menos umas 10 garrafas de tequila. Aí pra mais, tá ligado? Sei lá, foram... Acho que foram mais de 700 cervejas. Caixa de cervejas que a gente trouxemos. Sei lá, velho. Tem cachaça de sabores aí, deve ter umas 20 garrafas de cada sabor. Mais vodka também, deve ter umas 30 caixas aí. Muita bebida, velho. O que que os meninos mais bebem? Tequila. E as meninas? Jurupinga! Aqui é a balada já lotada. O homem é que eu encontro. O homem é que o Eka. Vamos aqui conversar com ele. Meu querido, vem cá conversar comigo. Quero saber o porquê da fantasia. É um homem codorna, cara. Não entendi. Homem codorna, cara. Eu sei que é homem codorna, mas por que você escolheu ele? Porque quando eu respondo, ele fica codorna nas pessoas. Tá certo, deixa eu perguntar. Você faz engenharia química também? Faço. Pra onde? Ah, não, até em Jota, no Rio. E deixa eu falar, tem invalidade pra sua equidade de engenharia química ou não tem? Claro que tem, pô. Ninguém gosta da USP. Ninguém gosta da USP, a USP é odiada. Eu sou a ver. E aqui tem USP. Ah, caralho, eu tô no Riturão São Paulo, pô. Então, igual a briga, ué, agora na festa. Tudo de bom. Tudo de bom, agora é só todo mundo diversão. Tá certo, então, brigadinho. É um homem codorna que tá a gente. Obrigado. Qual brinca é esse aí, patata? Você quer caixada de fruta? Tá boa, você recomenda? Recomendo pra caralho, viu? Quer engenharia química também? Não. Veio de bicão. Veio de bicão. Tá certo, eu sei que tem... Nem paguei pra entrar, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só vim com meus amigos aqui, bebê e tal. Melhor ainda, hein? Vamos virar esse copo aí pra câmera, tá, gente? Tá bom, pode deixar. E ó que o cara é bom, hein? Tá bom, tá bom. Valeu, patatão. Obrigadão. Aí a gente se pergunta... O que você tá achando dos alojamentos? O alojamento tá da hora. Tem que ser assim mesmo. Coné que é isso aí, mano. Tem que faltar água, tem lugar meio sujo. É isso aí mesmo. Mas rouba bastante coisa da hora, lá. Rola sexo! E tem coisa melhor? Não tem nada melhor! Engenharia tudo! Obrigado, meu topão. Que ritmo, ó. O 7 em 1 aqui, ó. Vem cá, vem cá. E por que deu fantasia? Eu roubei um carrinho de supermercado. Ô, louco, um carrinho de supermercado. Mas isso dá cadeia? Isso dá cadeia? Faz engenharia aqui? Que legal. Que lugar? Um mural do Rio. Legal, legal. Boa sorte pra você na sua jornada, viu? Pessoal andando aqui bastante. Bem-vindo comigo. Olha o grupo que eu achei. Vem cá. Pessoal de sombra, mímica. Eu vou pedir pra eu sair. Eu vou sair, porque vocês não querem conversar comigo pra eu sair. Pessoal e, pessoal, eu vou sair. Gente, estamos aqui com o pessoal, estima aqui no camarote. O que é fantasia de policial? O policial é o símbolo da UPRJ. O pessoal aqui na frente da câmera é muito animado, mas me explica, faz aonde? O EPJ E rala muita rivalidade pra essa cidade de engenharia? Cara, o EPJ é o melhor do Brasil! Calma você! Calma, o que é você? Por que dá fantasia? É a oncinha Achei que você fosse a pedrinha Não tem osso Ah, aí tá diferencial Hã? Aí tá diferencial Muito legal a pecazinha, mas por que dá escolha? Achei, desde o tempo de normal, não tem nem um alcinha aqui no país Mas a oncinha é perigosa, não é? Não, eu tô com a unha Namora? Namora Então tá bom, tu tá certo e não pode ir pra, hein? Brigadão, viu?